Sunny Candy é uma loja que tem brinquedo pra família inteirinha, pros adultos, pras crianças, a loja grande, licenciados dizem. Então você chega aqui, você faz a festa, o pessoal vende carrinho, vai comprando, vai levando muito. Por quê? Porque os preços estão lá embaixo. Inclusive eu tava olhando aqui, esse carrinho, tem até uma caixa de música bonita que depois eu vou mostrar. Tá levando presente pra família inteira, hein? É isso que é bom, faça boas compras. Aliás, você chega aqui, tem a tranquilidade, porque você vai olhando, tem as etiquetas, então facilmente você vai sabendo o preço de tudo. Eu achei uma etiquetinha aqui que mostra o preço. Ó, agenda Mickey, R$4,10. Você por aí vai, a loja é grande, tem brinquedos, tem a parte de vídeo, publicações, a parte de decoração presente, beber primeiros passos, acessórios, artigos pra cama, mesa, banho, vestuário, caixinha de música, como eu te falei, acima de R$80,00 em cinco vezes nos cartões. Olha, vai andando pra você ver nos cartões. Visa, Credicard e também no Diners. Olha as caixinhas de música, uma mais linda que a outra, pra você comprar, presentear, pra colecionador. É uma excelente pedida. Então, aqui você faz o Natal, você faz a festa. Licenciados Disney, dá uma olhadinha nos preços ali. Bichinho de pelúcia standard, 23 centímetros, de R$21,00 por R$14,90. Tem o Mickey, toda criança gosta do Mickey, tem o Pluto, tem o Donald, tem também a Margarida, o Pateta, a Minnie, tem o Mickey Mágico. Tudo pra você por R$14,90. Abre todos os dias, de domingo a domingo, no Shopping D3311-6444. No Shopping Paulista, 2887985. No Shopping Ibirapuera, 5309618. E no Center Norte, 6222-2590. Da Sunny Candy, aqui tem presente pra família inteirinha.